Seu Lobato E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô Era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô Era be, be, be pra cá, era be, be, be pra lá Era be, be, be pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Era coa, coa, coa pra cá, era mu, mu, mu pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ô Alô todos os bichos da floresta Vem pra festa que vai ser legal O jacaré pega o trombone O macaco saxofone Tudo é sensacional O leão na bateria Elefante na guitarra Os passarinhos Só no vocal E pra alegrar a festa Chegou um guarda florestal Eu também estou nessa festa! Eô, eô, é festa na floresta Eô, tá bom, tá bom a beça Eô, eô, festança na floresta Eô, o guarda florestal Tocando piano é fenomenal O papagaio falante O papagaio falante Dançando na chuva Ele é magistral A festa é pura A festa é pura alegria Já é noite, já é dia E ninguém quer parar de dançar Esses animais Eô, eô, é festa na floresta Eô, 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 tá bom, tá bom a beça Eô, eô, festança na floresta Eô, alô todos os bichos da floresta Vem pra festa que vai ser legal O jacaré pega o trombone O jacaré pega o trombone O macaco, o saxofone Tudo é sensacional Um leão na bateria Elefante na guitarra Os passarinhos só no vocal E pra alegrar a festa Chegou um guarda florestal Eô, eô, é festa na floresta Eô, tá bom, tá bom a beça Eô, eô, festança na floresta Eô, tá bom, tá bom a beça Eô, eô, é festa na floresta Eô, tá bom, tá bom a beça Eô, eô, festança na floresta Eô Olá, eu sou a banana Eu deixo você mais forte Oi, eu sou a laranja Mantém gripes e resfriados bem longe E eu sou a pera Sou uma delícia E a parte mais rica do meu corpo É a casca Somos feitas pra comer Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a cantar Vou te dar uma dica gostosa Se liga nessa lista Que eu vou te mostrar Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a cantar Vou te dar uma dica gostosa Se liga nessa lista Que eu vou te mostrar Aqui tem manga, banana, laranja Ameixa, goiaba, pera e abacaxi Aqui tem uva, caju, melancia Tem fruta, botão de maçã, kiwi De noite ou de dia Uma fruta sempre cai bem Vamos dançar saboreando as frutas Se misturar nessa salada de frutas Rock das frutas é a maior sensação Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a dançar Vou te dar uma dica gostosa Se liga nessa lista Que eu vou te mostrar Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a dançar Vou te dar uma dica gostosa Se liga nessa lista Que eu vou te mostrar Aqui tem jamba, cerola, morango Tem jabuticaba, tem jacuica aqui Tem mamelão, carambola, mamão Graviola, tomate e abacate, açaí E pra quem não sabia O tomate é fruta também Então prepara uma salada ou um suco E vem comigo agitar o salão Rock das frutas em qualquer estação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sol, la, si Dó é pena de alguém Ré eu ando para trás Mi, assim eu chamo a mim Fá, de fato eu sou capaz Sol que brilha no verão Lá é lá no cafundó Si, me indica a condição E de novo vem o Dó, ó, ó, ó Dó é pena de alguém Ré eu ando para trás Mi, assim eu chamo a mim Fá, de fato eu sou capaz Sol que brilha no verão Lá é lá no cafundó Si, me indica a condição E de novo vem o Dó, ó, ó, ó Dó é pena de alguém Ré eu ando para trás Mi, assim eu chamo a mim Fá, de fato eu sou capaz Sol que brilha no verão Lá é lá no cafundó Si, me indica a condição E de novo vem o Dó, ó, ó, ó Salta Salta Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É uma trela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela Vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela A galinha magricela Bota ovos Bota banca De mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É uma trela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela Vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela Bota ovos Bota banca De mais bela do Brasil Olá crianças Vocês sabiam que existe uma lixeira diferente para cada tipo de lixo? Vamos aprender Azul Papel Amarelo Metal Verde Vidro Vermelho Plástico Ah sim amiguinhos Não se esqueçam que as pilhas usadas Devem ir para uma lixeira especial de baterias Oi galerinha Está todo mundo pronto? Vamos lá Essa é a brincadeira do Pique Chiclete Vai ser um clube só Pique Chiclete Uma brincadeira do Pique Chiclete Todo mundo vai rodando no salão Quando eu disser uma parte do corpo É só grudar no corpo do outro Quando eu disser uma parte do corpo É só grudar no corpo do outro Vamos grudar seu pé No pé do amiguinho É pé com pé É pé com pé É pé com pé É pé com pé E agora vamos grudar sua orelha Na orelha do amiguinho E agora vamos grudar seu ombro No ombro do amiguinho Ombro com ombro 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 Uma brincadeira do Pique Chiclete Todo mundo vai rodando no salão Quando eu disser uma parte do corpo É só grudar no corpo do outro Quando eu disser uma parte do corpo É só grudar no corpo do outro Pique 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 Chiclete Pique 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 Chiclete Pique 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 Chiclete Pique Pique Chiclete E agora vamos grudar a sua mão Na mão do amiguinho É mão na mão É mão na mão É mão na mão É mão na mão Pique 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 Chiclete Pique 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 Na brincadeira do Pique Chiclete Todo mundo vai rodando no salão Quando eu disser uma parte do corpo É só grudar no corpo do outro Quando eu disser uma parte do corpo É só grudar no corpo do outro Pique 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 P Que a mamãe já tá chegando, ai meu Deus Fez cocô na sala, ela vai brigar Gil fica muito assanhado Quando eu falo em passear Corre, espera na soleira, calma, Gil Sua coleira eu vou buscar Corre lá e pega a bola Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Corre lá e pega a bola Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Esse Bill Cachorrinho mais levado Late, late, sem parar Bill, 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 Bill Se não se comportar vai pro canil Bill, 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 Bill Se não se comportar vai pro canil É! Ô cachorrinho levado esse Bill Sai daí, vai tomar banho Vem brincar lá no quintal Que a mamãe já tá chegando Ai, meu Deus Fez cocô na sala, ela vai brigar Bill, você me esculpou de novo Bill fica muito assanhado Quando eu falo em passear Corre e espera na soleira Calma, Bill Sua coleira eu vou buscar Corre lá e pega a bola Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Corre lá e pega a bola Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Faz xixi no pé do guarda Corre atrás do rabo sem parar Adora um picolé Ração ele não quer Só gosta de franguinho ou de filé Adora um picolé Ração ele não quer Só gosta de franguinho ou de filé Alô, alô, turminha Quando for escovar os dentes Feche a torneira Depois de molhar a escova E só volte a abrir Na hora de enxaguar a boca Quando sair de um lugar Apague a luz Juntos Vamos evitar o desperdício E salvar o planeta Terra Algumas palavrinhas são mágicas E ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigado Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo Brincar comigo Como vai meu amigo Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe Abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas são assim Tem um poder maior Que abra a cadavra e se ensala Vim, assim, assim Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas são assim Tem um poder maior Tem um poder maior Que abra a cadavra e se ensala Vim Algumas palavrinhas mágicas Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigado Com licença, tudo bem Pode passar Pode passar Eu te amo Brincar comigo Como vai meu amigo Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe Abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas são assim Tem um poder maior Que abra a cadavra e se ensala Vim, assim, assim Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas são assim Tem um poder maior Que abra a cadavra e se ensala Vim Alô, DJ Aumenta o som aí Eu tô que tô No pique da alegria Eu vou que vou Tocar teu coração Alô, DJ Aumenta o som aí Eu quero ver essa galera sacudir Eu tô que tô No pique da alegria Eu vou que vou Tocar teu coração Alô, DJ Aumenta o som aí Eu quero ver essa galera sacudir Dança, dança Pro lado e pro outro Dança, dança Pra frente e pra trás Dança, dança Balança esse corpo Dança e que dançar é bom demais Joga a mão pro alto Tire o pé do chão É só deixar fluir Curtir a emoção Não importa o passo Não tem embaraço Arrisca, pede, piso, grande lance É ser feliz Eu tô que tô No pique da alegria Eu vou que vou Tocar teu coração Alô, DJ Aumenta o som aí Eu quero ver essa galera sacudir Eu tô que tô No pique da alegria Eu vou que vou Tocar teu coração Alô, DJ Aumenta o som aí Eu quero ver essa galera sacudir Dança, dança Pro lado e pro outro Dança, dança Pra frente e pra trás Dança, dança Balança esse corpo Dança e que dançar é bom demais Joga a mão pro alto Tire o pé do chão É só deixar fluir Curtir a emoção Não importa o passo Não tem embaraço Arrisca, pede, piso, grande lance É ser feliz Eu tô que tô No pique da alegria Eu vou que vou Tocar teu coração Alô, DJ Aumenta o som aí Eu quero ver essa galera sacudir Eu quero ver essa galera sacudir Eu quero ver essa galera sacudir Oi pessoal Eu sou a Dona Aranha Vamos cantar A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Nossa, como está difícil fazer essa casinha Com toda essa chuva Com toda essa chuva A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Ai! Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ufa! Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Ai! Sobe, desce, sobe, desce E ai! Essa casinha tá me dando muito trabalho A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Ai, meu Deus! Eu tenho que terminar essa casinha logo! Assim, como eu vou me abrigar? A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E agora está contente Ai, finalmente! Acabei de construir minha casinha! Ah! Que tal um sítio pra gente brincar? E uma turminha que você vai amar? Onde você encontre seu amigo Onde o amor encontre sempre abrigo Que tal o mundo pra gente provar? Bombas só de chocolate pra se lambuzar Balas só de caramelo embrulhado em cores Bolas de chiclete de vários sabores Nuvens de algodão Núveis de algodão sem poluição Rios bem limpinhos, cheios de peixinhos Nesse sítio eu vejo tudo colorido Arco-íris de bombom sortido Como é bom pra gente ser criança é legal Manter a esperança é legal Com a turma desse sítio tão amado Como é bom pra gente ser criança é legal Manter a esperança é legal Com a turma desse sítio tão amado Com a turma de ser louvado Uh, 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 yeah Que tal um cachorrinho chamado Bill? Todo marrento ele só quer brincar E a dona aranha faz a teia mil O guarda florestal a tocar A galinha magricela a cacarejar Nesse multicolorido sítio eu vou brincar Vou sonhando com a fadinha em sua magia Sítio do seu louvado é pura alegria Como é bom a gente ser criança é legal Manter a esperança é legal Com a turma desse sítio tão amado Como é bom a gente ser criança é legal Manter a esperança é legal Com a turma desse sítio tão amado A turma do seu louvado Seu louvado está pronto para receber mais uma vez Aqui no nosso sítio a garotada Claro! Elas já estão esperando a gente lá do outro lado do rio Então é melhor a gente ir na do outro Menino curumim sabe Peixe nanado arrumou canoa Canoa marinheiro tem que remar canoa Me acompanhem Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Lá vem, lá vem Como ele vem parceiro Toda de branco Com seu bonezinho O marinheiro, marinheiro O que te ensinou a nadar O que te ensinou a nadar O que foi o tombo do navio O que foi o balanço do mar O marinheiro, marinheiro O que te ensinou a nadar O que foi o tombo do navio O que foi o balanço do mar O que foi o tombo do navio Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Pedala, 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 pedalinho Me leva pra longe, vem devagarinho O mar tá bonito, tá cheio de caminhos Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Me leva pra longe, vem devagarinho O mar tá bonito, tá cheio de caminhos Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Menino Curumim, veio dar oi pra turma Oi pessoal, estamos de férias e vamos viver grandes aventuras Acho que já começaram, olha aquele jacaré ali Aquele ali? Jacaré, come lá Preguiçoso, come lá Menino Curumim, é amigo de jacaré Jacaré gosta de brincar Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda suas orelhas Se não o jacaré Se não o jacaré Come as suas orelhas e o dedão do pé Come as suas orelhas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda sua barriga Se não o jacaré Se não o jacaré Come a sua barriga e o dedão do pé Come a sua barriga e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Que gosta de comer Esconda suas costas Se não o jacaré Come suas costas e o dedão do pé Come suas costas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Que gosta de comer Esconda seus joelhos Esconda suas orelhas Esconda sua barriga Se não o jacaré Come seus joelhos Come suas orelhas Come sua barriga e o dedão do pé Come seus joelhos Come suas orelhas Come sua barriga e o dedão do pé Vocês sabem como preservar o nosso planeta? Oh! O Jonas acaba de comer um picolé E joga a embalagem no rio Isso é certo, garotada? Não! Não! Lugar de lixo É na lixeira Nossa! Nossa! Que jacaré guloso Todas aquelas guloseimas Me deram uma fominha Eu também fiquei Hum! Vocês estão no lugar certo, crianças Mas só devem tomar muito cuidado por aqui Hein? Música Atenção Atenção Muita atenção Lá não é lugar de brincar É perigoso Você pode se machucar Cuidado se o chão tá molhado É perigoso Você pode escorregar Cuidado ao abrir a geladeira Porque se der bobeira Tem garrafa no pé, pé, pé Atenção Muita atenção A cozinha é lugar de gente grande Lá não é lugar de brincar É perigoso Você pode se machucar Cuidado com a panela de pressão Ela é perigosa e adora uma explosão Cuidado com a caneca na mesa Se você derruba o leite vai parar no chão O chão, o chão Atenção Muita atenção A cozinha é lugar de gente grande Lá não é lugar de brincar É perigoso Você pode se machucar Não ponha o dedinho na tomada Ela é traiçoeira e o choque vai te dar Muita atenção com a torrateira Com a pateceira frigideira Pode te queimar Atenção Muita atenção A cozinha é lugar de gente grande Lá não é lugar de brincar É perigoso Você pode se machucar Atenção Muita atenção A cozinha é lugar de gente grande Lá não é lugar de brincar É perigoso Você pode se machucar Ah, como é bom ter uma mãe por perto, não é garotada? Elas estão sempre prontas para nos orientar e ajudar Mãe Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente guarda no coração Mãe a gente pode contar As coisas que vem da emoção Mãe tem todo tipo de mãe Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente trata com devoção Mãe a gente só sabe amar Porque o amor vem do coração Porque o amor vem do coração Mãe a pastoral da raiz Em matéria de cuidar Ela sabe o que diz Na alegria, na tristeza Ou por um triz Nossa mãe quer ver a gente feliz Mãe tem todo tipo de mãe Mãe de brincadeira Ou pra valer Mãe semeia aquela semente Depois espera a gente nascer Mãe tem todo tipo de mãe Mãe que faz bolo Mãe que faz torta Mãe do avental Todo sujo de ovo Quero ter mil mães de novo Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente guarda no coração Mãe a gente pode contar As coisas que vem da emoção Mãe tem todo tipo de mãe 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 a gente trata com devoção Mãe a gente só sabe amar Porque o amor vem do coração Mãe a pastoral na raiz Em matéria Em matéria de cuidar Ela sabe o que diz Na alegria, na tristeza Ou por um triz Nossa mãe quer ver a gente feliz Mãe tem todo tipo de mãe Mãe de brincadeira Ou pra valer Mãe semeia Mãe semeia aquela semente Depois espera a gente nascer Mãe tem todo tipo de mãe Mãe que faz bolo Mãe que faz torta Mãe do avental todo sujo de ovo Quero ter mil mães de novo Mãe do avental todo sujo de ovo Quero ter mil mães de novo Mamãe te amo Crianças, acho que vocês estão precisando de um banho Banho muito sujo Precisa lavar, lavar, lavar Já entendemos, papagaio falante As crianças já vão se lavar Não, crianças, não Seu avental sujo de ovo Quanto tempo foi passado E de nada me esqueci Quando eu era o comandante Sob os mares eu segui O passado está presente Ainda vive sempre assim Sou o rei dos sete mares Vou e volto para mim Viajando Sou memarinho amarelo Sou memarinho amarelo Viajando Sou memarinho amarelo Sou memarinho amarelo Sou memarinho amarelo Quanto tempo O tempo foi passado e de nada me esqueci Quando eu era o comandante Viajando no submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Viajando no submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Quanto tempo foi passado e de nada me esqueci Quando eu era o comandante Sob os mares eu segui O passado está presente Ainda vive sempre assim Sou o rei dos sete mares Vou e volto para mim Viajando no submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo 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 Vocês sabem por que é importante escovar os dentes? Por quê? Quando comemos, o resto da comida fica agarrada no dente. Então temos que limpá-lo. Escovando os dentes após cada refeição. E não esqueçam, crianças, os bichinhos dos dentes ficam escondidinhos. Precisamos escovar os dentes direitinho. Escova, 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 escova sem parar. Escova, 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 só não escova quem não quer. Pega na escova, de um lado e pro outro. Mexe, 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 pra cima e pra baixo. Aproveita a espuma, vai limpando direitinho. Mexe, 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 pra limpar o seu dentinho. É, o dente está branquinho. O dente tá branquinho, tá brilhando, tá brilhando. Escova direitinho, que é pra ficar legal. Pega na escova, de um lado e pro outro. Mexe, 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 pra cima e pra baixo. Aproveita a espuma, vai limpando direitinho. Mexe, 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 pra limpar o seu dentinho. Ei, garotada! Esse é o rap da escova. Vamos lá, garotada, aprender a escovar. Se não escovar direitinho, dá bichinho no dentinho. Escova, 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 escova sem parar. Escova, 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 só não escova quem não quer. Pega na escova, pra um lado e pro outro. Mexe, 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 pra cima e pra baixo. Aproveita a espuma, vai limpando direitinho. Mexe, 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 pra limpar o seu dentinho. O dente tá branquinho, tá brilhando, tá brilhando. Escova direitinho, que é pra ficar legal. Pega na escova, pra um lado e pro outro. Mexe, 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 pra cima e pra baixo. Aproveita a espuma, vai limpando direitinho. Mexe, 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 pra limpar o seu dentinho. Ih! Vamos lá, garotada, fazer o barulhinho da escova. Grumim, Magá, vocês não vão pra festa junina? Amiga Magá, precisa de ajuda. Não chove no campo. Magá tá triste. Precisa de água para viver. Lá na cidade também tá muito quente. Temos que cuidar melhor do nosso planeta. Não podemos poluir os rios, mares e terras. Magá, vamos te ajudar. Vamos cantar, dançar e pedir pra vir chuva. Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que braseiro, que pornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão. Por falta d'água, perdi meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então eu disse a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então eu disse a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então eu disse a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore, não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração O forró gostoso, gente, é o forró do seu lobato Vamos lá, gente, garotada, vamos ao seu forró Ai, nossa, como eu estou cansada O dia foi muito legal Poderia ter mais 24 horas pra gente brincar Acho melhor vocês irem pra cama, crianças Porque agora é hora de dormir Mas amanhã tem mais, não é? Claro, mas é importante vocês saberem que tem hora pra tudo Hora de acordar É hora de acordar Vamos tomar café e os dentes escovar Hora de estudar É hora de estudar Vamos abrir o livro, tem lição pra preparar Hora de comer Na sala de jantar No prato a comida, vamos saborear Hora de brincar É hora de brincar Sem brigar com amigo, é só saber brincar Tem tempo, tem hora pra tudo Vamos sorrir pro dia clarear Pra tudo a gente dar o nosso jeito Sem jeito é que não pode ficar Hora de entender É hora de saber E até a TV Tem hora de se ver Hora de dormir É hora de sonhar Contar os carneirinhos na caminha, vou deitar Hora de comer Na sala de jantar No prato a comida, vamos saborear Hora de brincar É hora de brincar Sem brigar com amigo, é só saber brincar Tem tempo, tem hora pra tudo Vamos sorrir pro dia clarear Pra tudo a gente dá o nosso jeito Sem jeito é que não pode ficar Mamãe Mamãe, eu desenhei a Magá Mas ela está sem cor Que cor eu uso pra pintar o caule dela? Nanda O caule das plantas é verde Mas mamãe, eu não tenho a cor verde Então misture o azul com o amarelo Que você terá o verde E o céu mamãe O azul que eu tenho é escuro demais Misture ele com a cor branca E você terá um azul mais claro Mamãe, as pétalas da florzinha Magá São brancas Mas eu queria que fossem laranja Pode ser? Claro, Nanda É só misturar o amarelo com o vermelho E você terá as suas pétalas laranja Nossa, ficou tão lindo Parabéns, Nanda O que saber da minha estrela Guia onde andaria Meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Eu quero é ser criança VoorDB O li, duni, 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 teu O oh 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 hoş Salame, minguê O oh 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 Sorvete, coloré Sonho encantado Onde está você? O li, duni, 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 teu O oh 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 Salame, minguê O oh 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 Sorvete, coloré Sonho encantado Onde está você? A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, eu quero é mais brincar, eu quero é ser criança Uniduniduniduê, salame minguê, sorvete colore, sonho encantado, onde está você? Uniduniduniduê, salame minguê, sorvete colore, sonho encantado, onde está você? Eu quis saber da minha estrela, guia onde andaria, meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, eu quero é ser criança Unidunidunitê, oh 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 salameu ingüê Oh 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 sorvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh 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 salameu ingüê Oh 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 sorvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh 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 salameu ingüê Oh 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 sorvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh 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 salameu ingüê Oh 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 sorvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh 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 salameu ingüê Oh 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 sorvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunitê, oh 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 salameu O que tem seu olun Ah smartphone, onde está você 11 minutos? Sonho encantado, onde está você? Sonho encantado, onde está você? Sonho encantado, onde está você? Ai ai ai, estou sentindo o cheirinho Vamos dar tchau pro xixi e pro cocô? O que será que tem nesta fraldinha? O que é que tem nessa fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois, número um Esse cheirinho é cheiro de pum Eu vou dançando pra cá e pra ali Vou vendo se a minha fralda pesou Se ela pesou só pode ser o cocô Se ela molhou só pode ser xixi Lavei mamãe com a tal pomadinha Limpa, limpa e põe nova fraldinha Troca roupa com todo carinho Pra eu ficar bem limpinho O que é que tem nesta fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois, número um Esse cheirinho é cheiro de pum Mas a mamãe já quer me pôr no piniquinho Eu sei que agora eu já estou bem grandinho É colorido e eu corro pra mim Toda vez que quem tomou xixi Quando eu crescer você é igual A mamãe e o papai Vou ter banheiro limpinho Com vaso branquinho Se eu sentir que chegou a hora Ir ao banheiro vai ser mais divertido É o que é que tem nesta fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois, número um Esse cheirinho é cheiro de pum Se você já percebe que consegue avisar Já sabe que é hora da fraldinha tirar Seja descartável ou de pano Tira logo que o cocô vem chegando Se você já tem cueca ou calcinha Pode parar de usar a fraldinha Se por acaso você se sujar Não tem problema O papai vai te ajudar O que é que tem nesta fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois, número um Esse cheirinho é cheirinho de pum Então, criançada Quando você sentir a bexiga apertar Já sabe que é hora da fraldinha tirar Se sentir que o cocô vem chegando Pode ir sentar direto no trono Atenção, criançada Vamos lavar bem as mãozinhas com água e sabão Toda vez que chegar em casa Antes e depois de ir ao banheiro E também antes das refeições Bote a mão debaixo da torneira Tenho sabão, mas não demore a vida inteira Estregue as mãos na palma entre os dedinhos E a espuma leva o bichinho da sujeira Bote a mão debaixo da torneira Tenho sabão, mas não demore a vida inteira Estregue as mãos na palma entre os dedinhos E a espuma leva o bichinho da sujeira Você pode brincar o tempo inteiro Na terra, no jardim, no chão da sala Mas o bichinho da sujeira está em todo lugar Por isso as mãozinhas você tem que lavar Bote a mão debaixo da torneira Tenho sabão, mas não demore a vida inteira Estregue as mãos na palma entre os dedinhos E a espuma leva o bichinho da sujeira Dê adeus pro bichinho da sujeira Com ele não se pode brincar Se a gente não lavar bem as mãos Esse bichinho faz dodói Não brinca não Bote a mão debaixo da torneira Tenho sabão, mas não demore a vida inteira Estregue as mãos na palma entre os dedinhos E a espuma leva o bichinho da sujeira Bote a mão debaixo da torneira Tenho sabão, mas não demore a vida inteira Estregue as mãos na palma entre os dedinhos E a espuma leva o bichinho da sujeira Você pode brincar o tempo inteiro Na terra, no jardim, no chão da sala Mas o bichinho da sujeira está em todo lugar Por isso as mãozinhas você tem que lavar Bote a mão debaixo da torneira Tenho sabão, mas não demore a vida inteira Estregue as mãos na palma entre os dedinhos E a espuma leva o bichinho da sujeira Dê adeus pro bichinho da sujeira Com ele não se pode brincar Se a gente não lavar bem as mãos Esse bichinho faz dodói Não brinca não Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue no sabão Na palma entre os dedinhos Espuma de montão Vai limpando ligeirinho Tirando o bichinho Até todo sujinho Descer pelo ralão Vai girar Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem A vovó me leva no parquinho Lá eu monto no cavalinho O vovô me mostra os peixinhos E eu corro atrás dos passarinhos Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto o papai não vem A vovó lê histórias legais O vovô faz caretas pra mim A vovó canta pra eu sonhar É engraçado ver o vovô roncar Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem De manhã o vovô faz cabaninha Com o varal de roupa no quintal A vovó joga um lençol por cima E com a lanterna tudo fica legal Vamos passear Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto o papai não vem Na vovó a gente toma um lanchinho Brinca de esconder com os priminhos Depois toma banho de mangueira E o vovô lhe dá brincadeira Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto o papai não vem Olá amiguinhos Hoje vou apresentar para vocês A minha família Essa aqui sou eu Lilica Esses são os meus irmãos Binho e Joga Nós nascemos da união do papai E da mamãe Eu tenho quatro avós A vovó e o vovô Que são os pais da minha mãe E a vovó e o vovô Que são os pais do meu pai O papai e a mamãe também tem irmãos Que são os nossos tios Os meus tios também tem filhos Eles são os nossos primos Espero que tenham gostado da minha família De manhã seu lobato passeia pelo sítio Não espera nem o sol nascer Ele vai dando comida para os bichos Vai desejando um bom dia Com alegria O pato faz coquá Passarinho faz piu-piu Gato mia e o bode faz um pé O galo canta e chama a bicharada Anunciando que o dia vai nascer Cada bicho tem seu som Todo bicho diz alguma coisa pra você Muito fácil entender A linguagem dos bichinhos Vamos aprender Papagaio aprendeu a falar como ninguém Dá bom dia, boa noite, passe bem Sapuma, tela, toque, toque na ribeira Ele parece que trabalha a noite inteira A cobra tem chocalho, chique, chique bem no rabo Com cavalo e lincha pra valer O cachorro faz ao ao pra brincadeira E abana o rabinho pra comer Cada bicho tem seu som Todo bicho diz alguma coisa pra você Muito fácil entender A linguagem dos bichinhos Vamos aprender O porco faz ronk-ronk Vai rolando pela lama A ovelha berra logo o mé A vaguinha faz o mu Chegou o leite Alimento que ela pode oferecer O leão, o rei da selva Desfilando com a sua juba Mete medo quando abre um balcão Jacaré descansando na lagoa Toca trombone pra avisar Que o sol vai se impor Cada bicho tem seu som Todo bicho diz alguma coisa pra você Muito fácil entender A linguagem dos bichinhos Vamos aprender Cada bicho tem seu som Todo bicho diz alguma coisa pra você Muito fácil entender A linguagem dos bichinhos Vamos aprender O que tem na horta Na horta do seu lobato Ele planta e colhe direto pro prato O que tem na horta Do seu lobato Ele colhe e vai direto pro seu prato Tem tomate, cebola e salsinha Tem fagem, milho e abobrinha Que bom, tem até manjoquinha Tem batata, cenoura e agrião Tem muita vitamina e também muita cor Tem proteína no espinafre, couve-flor O que tem na horta do seu lobato Ele planta e colhe direto pro prato O que tem na horta do seu lobato Ele colhe e vai direto pro seu prato Tem também arroz e feijão Se você come, você fica portão Tem beterraba, ervilha e pimentão Tem abóbora, alface e perinjela Tem muita força dentro dessa panela Mistura tudo e serve na tigela O que tem na horta do seu lobato Ele planta e colhe direto pro prato O que tem na horta do seu lobato Ele colhe e vai direto pro seu prato Tanto legume ele planta pra chuchu Pra você correr, nadar e virar um campeão Quanta comida a gente faz com a plantação Tanta verdura ele colhe de montão Seu lobato não descansa na grande plantação Ele sabe que as crianças têm fome de leão O que tem na horta do seu lobato Ele planta e colhe direto pro prato O que tem na horta do seu lobato Ele colhe e vai direto pro seu prato O que tem na horta do seu lobato Ele planta e colhe direto pro prato O que tem na horta do seu lobato Ele colhe e vai direto pro seu prato Vai direto pro seu prato Na horta do seu lobato Respeitável público Chegou a hora de muita brincadeira e alegria Agora o quarto é o nosso circo Cada um traz o seu brinquedo Vamos brincar Vamos trocar nosso brinquedo com o amiguinho Vamos brincar, depois guardar Deixar o quarto arrumado e bem limpinho Vamos convidar o joca, a lilica e o vinho Pra poder brincar De bola, dominó e de carrinho Não pode brigar O bom da brincadeira é poder se divertir E aquele brinquedo que você ganhou Se você já brincou Se já cansou É hora de dar pra alguém que não tem E esse alguém vai ficar feliz Muito feliz Vamos brincar, nos divertir Vamos trocar nosso brinquedo com o amiguinho Vamos brincar, depois guardar Deixar o quarto arrumado e bem limpinho Vamos brincar Vamos brincar, nos divertir Vamos trocar nosso brinquedo com o amiguinho Vamos brincar, depois guardar Deixar o quarto arrumado e bem limpinho E aquele brinquedo que você ganhou Se você já brincou Se já cansou É hora de dar pra alguém que não tem Que esse alguém vai ficar feliz Que esse alguém vai ficar feliz Vamos brincar, nos divertir Vamos trocar nosso brinquedo com o amiguinho Vamos brincar, depois guardar Deixar o quarto arrumado e bem limpinho Deixar o quarto arrumado e bem limpinho Crianças, vamos aprender sobre as formas geométricas? Você sabe qual é o círculo? Aqui está o círculo Podemos encontrar o círculo Na bola, na roda do carro, no relógio E você sabe qual é o triângulo? Aqui está o triângulo Podemos encontrar o triângulo No chapéu de festa No telhado da casa No cone Você sabe qual é o quadrado? Claro! Podemos encontrar o quadrado No dado, no quadro, na mesa Você sabe qual é o retângulo? É lógico! Aqui está o retângulo Podemos encontrar o retângulo Na cama, no dominó, na televisão Agora que vocês conhecem quatro formas geométricas Vocês podem mostrar para todo mundo As formas que existem em todas as coisas Com A eu escrevo Alice Com B eu escrevo Binho Com C eu escrevo Clara Com D eu escrevo Davi Com E eu escrevo Enzo Com F eu escrevo Flávia Com G eu escrevo Guilherme Com H eu escrevo Helena Todos esses nomes começam com uma letra Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra Qual é a letra do seu nome? Com I eu escrevo Isabela Com J eu escrevo Joca Com K eu escrevo Cauã Com L eu escrevo Lilica Com M eu escrevo Miguel Com N eu escrevo Nina Com O eu escrevo Olivia Com P eu escrevo Pedro Todos esses nomes começam com uma letra Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra Qual é a letra do seu nome? Com Q eu escrevo Querubim Com R eu escrevo Rafaela Com S eu escrevo Sofia Com D eu escrevo Thomas Com U eu escrevo Ursula Com V eu escrevo Valentina Com W eu escrevo William Com X eu escrevo Xavier Todos esses nomes começam com uma letra Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra Qual é a letra do seu nome? Com Y eu escrevo Yuri Pra acabar tá faltando uma letra A letra que termina o abcetário Essa letra se chama Z Com Z Eu escrevo Zeca Eu escrevo Zeca Eu escrevo Zeca Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros Vamos aprender com a dança Comece pelos braços Vamos agitar Jogue as mãozinhas pro ar Agora feche os olhinhos com os dedos Faça uma careta sem medo Balance a cintura pra lá e pra cá Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Mãozinhas no joelho De frente pro parceiro Abaixe e me levante sem parar Vire a cabeça pro lado e pro outro Mexe com o seu calcanhar Agora pule, pule com emoção Com suas mãos faça um coração Dance, dance, dance e sai do chão Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros Vamos aprender com a dança Comece pelos braços, vamos agitar Jogue as mãozinhas pro ar Abaixe e ponha a mão no joelho Balance o bumbum na batida Rebole que essa dança tá tão divertida Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Mãozinha atrás da nuca Rode como nunca Depois pule pra frente e pra trás Bote o pé pro lado Depois bote pro outro Dance que essa dança é demais Agora põe as mãos no ombro do amigo Andando e fazendo trenzinho Deixe que o da frente mostre o caminho Agora vai, 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 comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, 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 comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Crianças, vamos aprender Os cinco sentidos do nosso corpo Visão Com a visão nós podemos ver as árvores Os animais Nossos amigos Papai e mamãe Audição Com a audição Escutamos música Escutamos música Os sons dos animais Ouvimos o barulho do relógio Olfato Com olfato sentimos o cheirinho gostoso Da comida da vovó Do perfume da mamãe Também cheirinho de chulé Paladar Com o paladar sentimos o gosto Da comida e da bebida Se é doce ou salgado Tato Com o tato podemos tocar e sentir as texturas Se é áspero ou macio E se está quente ou frio Muito legal, né? Usando os nossos sentidos Nós descobrimos e conhecemos Muitas coisas diferentes Parabéns Parabéns pra você Muito amor Muitas felicidades Parabéns pra você Todo mundo Parabéns Parabéns pra você Muito amor Muitas felicidades Parabéns pra você Muita cor Muito balão colorido No salão Muito amiguinho divertido Um abraço amoroso da mamãe Um beijo carinhoso do papai O bolo bem gostoso tá na mesa Tem brigadeiros e docinhos Que beleza Que bom é festejar com emoção Ao lado de quem tem seu coração É festa Parabéns Parabéns pra você Muito amor Muitas felicidades Parabéns pra você Parabéns 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 pra você Muito amor Muitas felicidades Parabéns pra você Muitas felicidades Parabéns, parabéns pra você Muito amor, muitas felicidades, parabéns pra você Seu lobato anunciou que o sino já tocou No sítio o Natal já começou A turma preparou uma ceia bem legal E um coro infantil fenomenal A Lilica quis saber a história do Natal Porque o bom velhinho é tão legal Seu lobato então falou Dezembro é o mês, é Natal Vou contar pra vocês Diz a lenda que o velhinho O tal Papai Noel Mora bem pertinho do céu É, ele recebe as cartas com pedidos das crianças E faz uma listinha no papel Na noite de Natal ele pega seu trenó E vai parando em cada chaminé Ele deixa os presentes com a ajuda dos duendes Na sua árvore de Natal Feliz Natal Feliz Natal Pra você e pra sua família Feliz Natal Do bom velhinho que traz tanta alegria Feliz Natal Pra você e pra sua família Feliz Natal Feliz Natal Do bom velhinho que traz tanta alegria Ouviram, crianças? É o sino do Papai Noel Ele está chegando Ho, ho, ho Feliz Natal Criançada Diz a lenda que o velhinho O tal Papai Noel Mora bem pertinho Do céu Ele recebe as cartas com pedidos das crianças E faz uma listinha no papel Na noite de Natal Ele pega seu trenó E vai parando em cada chaminé Ele deixa os presentes Com a ajuda dos duendes Na sua árvore de Natal Feliz Natal Pra você e pra sua família Feliz Natal Do bom velhinho que traz tanta alegria Feliz Natal Pra você e pra sua família Feliz Natal Do bom velhinho que traz tanta alegria Do bom velhinho que traz tanta alegria Feliz Natal Do bom velhinho que traz tanta alegria Feliz Natal